Silvia é 26 anos, é a idade deste homem. Segundo a investigação da Polícia Civil, o que ele fazia? Ele pode ter abusado de muitas crianças, abusos sexuais, pelo menos três delas, todas ali do convívio dele. Depois disso, ele costumava gravar os abusos e ainda postava na internet, no submundo da internet. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriu hoje um mandado de prisão contra esse indivíduo, na cidade de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Está aqui comigo o delegado Daniel José, que vai dar todos os detalhes desse caso. Boa noite, doutor. Como é que vocês conseguiram chegar a este criminoso? Em investigação, conjunto com a Polícia Federal, a gente identificou uma série de imagens, fotografias e vídeos postados na nuvem, armazenados em nuvem, e a partir daí a gente tentou delimitar quem seria a pessoa que estaria armazenando esse material, bem como identificar quem que seriam os responsáveis por esses abusos, quem que eram as pessoas ali que constavam das imagens e dos vídeos. E apesar de não aparecer o rosto do abusador, a gente conseguiu identificar quem que era o responsável por esse tipo de crime. Um trabalho minucioso, parabéns pelo trabalho, primeiramente. Quem é esse rapaz e quem eram essas possíveis vítimas? Esse rapaz é um jovem de 26 anos, morador de Valparaíso, e as vítimas, as que a gente identificou nas imagens, foram três crianças, duas que moravam ali no próprio condomínio, vizinhas, e uma criança também do estado ali do Sergipe, onde ele morou há um tempo atrás, durante dois anos. E além disso, no interrogatório dele, ele confirmou que quando ele tinha 18 anos, ele também molestava de uma adolescente de 13 anos. Então ele vem cometendo esses crimes aí há muito tempo? Sim, essas imagens já datam de pelo menos 2015, e a gente acredita que possa inclusive ter outras crianças. E daí a gente divulgou a imagem deles para que, se caso tenha outras vítimas, procurem a polícia, assim como os pais, a gente sabe que agora ele está preso, então não tem motivo para temer nenhum tipo de represália, de ameaça, e a gente segue investigando para apurar se existem outras situações, além daquelas que a gente representou pela prisão preventiva e também pela prisão em flagrante hoje, que foi lavrada em relação ao Gabriel. Gabriel Lima da Rocha, a gente faz questão de divulgar o nome completo deste homem, 26 anos, abusava de crianças, filmava, ainda divulgava isso no submundo, na parte suja da internet. Inclusive, eu quero saber para onde ele foi encaminhado, o que que deve acontecer, e naquele momento que vocês chegaram lá, a família dele, Silvier, não desconfiava de nada, não sabia o que esse homem fazia, mora ele, mãe, pai e um irmão, ninguém sabia que tinha um criminoso ali dentro de casa. A família não sabia, mas eles viram o material que a gente tinha, na casa, durante a busca, tinha um computador que era de uso da família, e numa pasta oculta, que ele tentava ocultar isso também na própria família, eles acompanharam ali e viram a extensão de arquivos que tinha, gerou bastante comoção na família, e ele segue a disposição do Poder Judiciário no próprio presídio de Valparaíso. Muito bem, agora ele vai ser encaminhado para a Justiça. Sim, agora segue, o intento segue, a disposição do Poder Judiciário. Muito bem, parabéns para a equipe aqui da Delegacia de Repressão a Crime Cibernético. Silvier? Branquinho, pergunte ao doutor, que é o seguinte, para mim é de fundamental importância saber isso, eu acredito que até o público de casa se pergunta sobre isso. Essas crianças já foram afetadas drasticamente, né? Não existe aceitar com 13 anos de idade uma relação sexual com menino de 18, só que agora ele tem 26 e são ali menores de idade também, pornografia infantil. A polícia consegue ajudar, encaminhar essas crianças para um tratamento? Se a polícia identifica, eu não sei se é o caso, se essas crianças foram identificadas, crianças muito jovens, mas a polícia consegue ajudar a fazer um encaminhamento para um possível apoio social, psicológico, a essas crianças vítimas de um monstro como esse? Elas foram identificadas, né? Como eu falei, três crianças foram identificadas, os responsáveis de duas delas, os que moravam ali, foram ouvidos e só não foi possível a oitiva daquele que se encontra em outro estado, em Aracaju, no estado de Sergipe. Há um encaminhamento dessas crianças com algum apoio? Sim, dependendo da situação, existe ali, a gente já conversou com os pais, explicou como que funciona e essa função cabe aos psicólogos, né? O pessoal da área. Muito bem, muito obrigado, delegado Daniel José. E a gente tem que observar, né, Silvia, porque tem ficado muito frequente esse tipo de crime, esse tipo de gente doente, esse tipo de verme provocando esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado e observar bem as nossas crianças. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho aqui da polícia civil. Branquinho, e uma pausa também, aqui uma coisa muito importante, um parênteses no que eu vou falar. Por que nós quisemos hoje trazer esse assunto para vocês, pais? Porque muitos pais acham comum filhos, crianças, terem amizade ou terem contato com meninos mais velhos ou meninas mais velhas. Não, isso não existe. Eu sempre ensinei para o meu filho, meu filho tem 12 anos, queria ter amizade com um menino de 18. Eu falei, não existe, não é o mesmo pensamento. A gente tem que estar de olho nisso, a criança tem que ter a mesma faixa etária, sim. Branquinho, muito obrigada pelas suas informações.